Bola para o Bruninho, lá pela esquerda, vai bater para o gol, soltou a bola, olha o chute, e o gol. Bola para o Bruninho, lá pela esquerda, vai bater para o gol, clareou, chutou, a bola bateu no Thiaguito, se perde, chute para o gol, espaca o goleiro, é o Biel estava nela. O Thiaguito roubou a bola, vai tocando a bola, é o Cris, bateu para o gol, nos braços do Zé, a expectativa aqui do Bola de Uno, está posicionado ali, o Thiaguito correu para a bola, pela linha de fã, por se fosse saída de bola, ali na meia, o Thiaguito está no detalhe para você, chutou direto para o gol, na verdade ele tentou nada em favor da LF, Marmoraria, Autoescola, Minas, olha o Bruninho, vai bater, bateu a bola, explode no Thiaguito, Está tudo moralizado aí, né galera, porque o jogo está seguindo ali com o Alfa, dominou, bateu para o gol, defende o goleiro Biel, o Thiaguito tenta avançar, perdeu a bola, viu o Ian, bateu para o gol, pela linha de fundo. A bola tocou lá na rede, na parte alta, olha o Boninho vai fazer. O gol, muito bem marcado, né, a bola sobrou para o Preti, vai queimar de longa distância, pela linha. Torcedor, no 2023, esta, sem dúvida, já é uma novidade para você, meu caro amigo, torcedor, o Futset, organização aí, do Sebastião Vicente, o Thiaguito, camisa 10 do Mar, a bola, tomou ali o Ian, ele solta para o Bruninho, vai fazer dentro da área, bateu para o gol. A chance de ouro aí no finalzinho, o primeiro tempo tem, o X de Vitor Periculas, caminhou. Jogando aqui, né Brunão, vamos para o jogo, garotaço, olha lá, o Thiaguito tentou jogada, e o gol, o gol. Minas, olha o Crisander, deu um combo sensacional, bateu para o gol, defende o goleirão Bazeiro, firmado, autoescola Minas, olha lá o Gotinho, bateu para o gol. Música Ficou com a bola, bateu o escanteio, olha o Bazeiro, deu um rebote, sobrou, cheio o Zagueiro, isso não fez não. Aonde sobra o Bruninho, ele solta a bola para o Diego, vai bater, cruzou para o Thiaguito, vai fazer o gol, não fez não. O Diego deu um chutão, olha o Bazeiro, deu um rebote, bateu roupa o goleirão Bazeiro, teve que chegar ali, o Diego deu um chutão para o Carabiga, o torcedor. Olha lá, é, tenta se mandar aqui, o equipe X de Vitor Periculas, o Gotinho. Tô falando, lateral, mais um do jogo, já cobrado, olha o gol pintado, tô falando, tô falando, tô falando. Assim, eu vi, ninguém me contou. Mais um do jogo, já cobrado, bola para a área, olha o gol pintando. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal